Oi mozana, tudo bom com vocês? Ai gente, eu tô bom. Hoje eu tava morrendo de vontade de fazer vídeo pra vocês logo. Falei, deixa eu fazer antes que desanime, antes que dê uma preguiça. Antes que eu deite pra ver uma coisinha no celular, eu já não faço mais nada na minha vida. Porque a gente é assim, né fubá do céu? O WhatsApp, o Facebook e agora o Instagram e o YouTube se deixar e sucumbir a gente. Mas vocês ficam no YouTube, né? E vocês não podem deixar eu sozinho aqui como se fosse um cachorro perdigueiro. Gente, hoje eu vim aqui pra fazer de novo o picolé de coxinha. Aquele dia eu errei, fubá, mas foi um fiasco. Passei só vergonha, se você não viu, deu uma olhada aqui depois. Meu Deus do céu, pense numa coxinha ruim, numa massa ruim. Ai, uma coisa que não me descia. Que não quer dizer que eu não comi, né? Que pobre não perde as coisas. Que hoje eu vou seguir os conselhos dos seis. Eu vou mais ou menos comentar o que vocês mandaram pra mim. Eu hei de acertar porque senão eu vou ter que comer tudo de novo. Mas hoje eu vou fazer menos. Aquele dia ficou aquela pelota de massa aqui em casa que eu não sabia o que eu fazia. Joguei pro gato, o gato olhou bem na minha cara assim, mostrou o dedo e saiu correndo. Acho que ele pensou assim, não é porque eu sou gato que eu sou obrigado a comer essas coisas. Mas roubar carne da gente, o boneco vem. Então vamos fazer assim, fubá. Se inscreva já nesse canal aqui pra dar sorte pra minha coxinha. Que se der errado, hoje é culpa desses clandestinos que estão assistindo aqui sem estar inscrito. O boneco vem, assiste, aprende a fazer coxinha, junta a guspo na boca dele. E não se inscreve no canal, o que significa isso? Eu também não sei, fubá. Porque hoje as minhas lobrigas estão assim, ó. Hei, 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 hei. Então há de dar certo, né? Coitadinha das lobrigas, eles não estão dançando à toa. E a única coisa que dança à toa é boneca em beira de posto. Perce o sininho também pra avisar vocês que tem vídeo novo, mas se não avisar vocês já sabem, né, fubá? Venha, venha. Vamos fazer essa coxinha agora, que eu tô com vontade. Tomara que dê certo. Bom, seguindo o conselho dos seis, então, hoje eu não vou fazer no micro-ondas. Eu vou fazer no meu velho e fiel fogão. E ó, e bota véio nisso, viu? Meu fogão foi comprado quando a Ana Maria Braga pediu emprego no Note a Note da Record. Ela saiu na unha com a palmirinha. Então eu vou fazer na minha panela, minha panela da bunda preta. Se vocês não viram, eu já tentei arrancar o preto da bunda dessa panela. Não fui feliz até agora, mas quem sabe, né, fubá? Semana que vem eu não acho uma receita. Mas não é porque a bunda tá preta que ela não vai fazer, né? Que o importante é ter a parte de dentro limpa. E se não tiver limpa, a gente já usa como tempero também. Ai, crendios, pai. Primeiro de tudo, vou pegar aqui esse copo de beldo de bar. Sabe aqueles copos que o seu marido vai beber pinga? Vou colocar meio copo de farinha de trigo. Vocês acreditam que eu tô com saudade da minha farinha que acabou? Se você é novo aqui no canal, eu tinha uma farinha antigamente que era do tempo de amarrar cachorro com linguiça. Matusalém já fez coxinha com aquela farinha de trigo. Eu xingava ela em tudo quanto é vídeo. Agora que a boneca acabou, tô com saudade da minha farinha. Aí eu fico falando, Mar, essa daqui já não quer funcionar, né? Não, filha do céu. Eu gosto de você também, não é verdade, gente? É verdade sim. Meio copo de farinha. Ó, vamos chasquear na panela aqui, ó. Vamos colocar também, fubá, meio copo de água. Tô a ponto de fazer essa receita com água de batismo pra ver se dá certo. Ai, crendios, o pai, será que é pecado falar isso? Agora já falou, né? Se tiver aí pro inferno, já roda agora, no ato da compra. Me perdoa, meu Deus, me perdoa! Mas não vai ser hoje, né? Deixa eu colocar aqui, fubá. Vamos colocar aqui também? Deixa eu ver a receita. Ah, agora era pra colocar meio tablete de caldo de galinha. Pergunta se tem aqui em casa, fubá do céu. Só se eu for na vizinha em dia de chuva, vou pegar uma galinha do puleiro que tiver moiado, espremer pra sair o cardo. Imagina o cheiro desse cardo de galinha que não vai vir, né? A gente já sonda a galinha, imagina espremer ela. Ela fala, tira suas mãos de mim. Sou galinha, mas não sou facinha, querido. Então eu peguei aqui um resto de sazon, que deve ser quase a mesma coisa, né, fubá? Caldo de galinha, sazon, pozinho de miojo, vai tudo parar no rim. Então eu vou colocar aqui. Ai, pergunto se sai, peraí. A gente que é pobre, tem uma coisa melhor que faca, melhor que tesoura, é os dentes. Quando tem, né? O que não há de ser nada também, que na farta do dente a gente arruma um grampeador aqui, ó. Ai, meu Deus, pai, fazendo receita de comida com a perereca da vizinha na mão. Então eu vou colocar aqui, ó, o sazon, fubá. É pra colocar aqui da receita também, uma colherinha de manteiga. Acabou a manteiga aqui, fubá do céu, e hoje é feriado, vou comprar manteiga aonde? E eu não tenho nem moral de estar pedindo pra vizinha, né? Tudo quanto é vídeo eu tô falando mais da vizinha, como que eu vou aparecer lá com a maior carne de pau? Viu, vizinha? Vim pegar uma manteiga. Perigoso ela mandar eu pedir manteiga no inferno, né? Me perdoa! Não vou porque no inferno só tem manteiga derretida. Eu quero da sua geladeira. Pegue agora, senão eu vou entrar aí. Aparece lá no Jornal Nacional preso, né? Por invasão domiciliar atrás de uma manteiga. Então vamos se virar aqui mesmo. Vou colocar óleo. Que óleo de manteiga que cozinha é uma coisa só, é uma graxa. Ai, falando em óleo, gente, meu cabelo tá com óleo até agora. Por causa daquele bendito daquele vídeo que eu fui fazer as coisas. Cês viram? Deu uma olhada depois, cês viram o meu sofrimento? Já acastei litros e litros de shampoo pra tô fartando limpar meu cabelo com o diabo verde. Aquele negócio de limpar forno. Pra ver se tira o óleo do meu cabelo. Cês, é o que que eu passo por causa de cês? Então eu acho que eu mereço um like, né? Não vai doer seus dedos. Ó, colocar o óleo aqui. Ai fui conversando com cês, nem vi se deu uma colherinha certinha. Não há de ser nada. É um pouquinho mais oleoso, é bom que escorrega melhor a coxinha. Tanto na hora de entrar, quanto na hora de sair. E vamos colocar também, fubá, um pouquinho de sal. Porque nos comentários cês falaram pra mim que eu não sarguei, que eu não temperei. Agora eu não sei o quanto, né? Então eu vou colocar aqui, ó, duas pitadinhas, só pra não dizer. Porque senão pro gosto ficar muito salgado, e eu não tô fazendo coxinha pra vaca, né? Tá aqui os ingredientes, fubá. Então o que que nós vamos fazer agora? Vou levar lá no fogo, diz que tem que desempelotar, e vai virar uma massa de coxinha. Se não virar, a culpa é do cês, viu? Cês não imaginam a praga que eu vou jogar no cês, que hoje... Eu tô louco de pragueiro. Não, mentira, gente. Eu não faço as coisas. Vamos lá pro fogão, então. Larga a mão de falar dessas coisas. Bom, segundo eu fiquei sabendo por boca do cês, deixa eu ligar aqui. Agora, conforme a gente vai apurando, diz que vai virar uma massa de coxinha. Tomara que vire, gente do céu. Cês não façam eu passar vergonha. Eu tô aqui no YouTube, ao vivo e a cores em rede nacional pro mundo inteiro. Cês que tão achando, assim, que o meu fogão é muito alto, é que eu tô joelhado aqui pra poder fazer vídeo com cês, pra poder ficar melhor aqui na câmera. Olha a minha situação, que dó. Eu já tô aproveitando o joelhamento aqui porque é pra rezar pra sair certa essa massa. A massa fica boa quando ela desgruda. Por enquanto, dá pra encapar a caderno, de tanto que tá grudado. Meu Deus, parece que tá desgrudando mesmo, fubá. Ai, cês são um anjo na minha vida. Isso que eu não sei mal que eu faço pra agradar o cês. Quer dizer, não saiu bom ainda. Cês não fiquem felizes. Deixa eu mostrar pra cês, que cês que sabem o ponto. Ó, tá desse jeito. Tá vendo? Já dá pra colocar dentro do vidrinho e vender como cola tenais. Virou uma pelotona. Vamos lá pro quarto agora, que agora é a hora de sovar. Diz que tem que sovar. Quando que sova as coisas aqui? Vai pererecar a minha mão. Deixa eu tirar aqui, ó. Acho que não é de sovar. Ou será que tem que pôr um pouquinho de farinha pra sovar? Agora eu não sei. Vou colocar só um pouquinho de farinha pra não dizer. Tem medo de tá inventando, daí não dá certo. Tem só lar que era pra sovar, mas não fala lar que se gruda na mão. Ó, então eu coloquei um pouquinho de farinha na mão aqui. Quer ver pra limpar? Sala pra dela depois, meu Deus do céu. Deixar ela debaixo da pia com água, nem que faça aniversário. Qualquer coisa eu dou parabéns pra ela. Então vamos tentar sovar aqui. Não tenho bastante recheio e só tenho um palito, fubá. Então vai ter que ser na primeira eu tenho que acertar. Isso aqui é aqueles palitos de enfiar na guela, do jeito que você tá com dor de garganta. Pedi lá na farmácia que ela veio. Ah, eu acho que tá sovado já, não tá? É pra tá, né, fubá? Vou untar a forminha com óleo, né? Pra não grudar. Nossa senhora, foi um litro de óleo lá dentro. Ó, bem passadinho o óleo aqui. E vamos tentar fazer a coxinha agora. Será que vai dar, ó? Ai, há de dar. Ai, que massa bonitinha. Qualquer coisa, se não der certo a sua massa, você dá pro seu fio brincar de massinha. Passa um óleo na mão também. Eu acho que o óleo ajuda melhor que a farinha, que daqui a pouco eu fico tacando farinha, farinha, farinha. Vai ver minha massa tá um porrete de dura. O que que eu vou usar de recheio, fubá? Não tinha frango aqui em casa. Daí, tem um resto de carne moída. Não sei se existe coxinha de carne moída, mas se não existe eu tô inventando agora. Patenteei. Se vocês copiar, eu vou na porta da casa do 6 fazer um escândalo. Essa aqui é uma carne moída que eu fiz com cebolinha, com azeitona. Vou colocar bastante recheio e tentar fechar aqui. Ó, fechei aqui a massa. Olha, parece que a massa cozida fica mais fácil. Agora vamos tentar encaixar aqui no nosso coi-dissorvê. Ai, não quer ir, meu Deus do céu. Mas vai fazer que nem a mãe quando eu não queria comer. Ela falava assim, se eu não comer essa comida, moleque, eu sou capaz de pegar o cê e empurrar essa comida pra sua garganta com pedaço de pau. Daí eu comia, fubá. E o medo da mãe fazer isso. A mãe olhar pra gente com a cara que ela era capaz. Meu Deus, parece que não tá indo. A mão já virou uma retânea. Bom, foi, foi, fubá. Quero ver sair. Vamos tacar o palito agora. Ó. Ai, deixa eu tirar agora. Ai, tá saindo, vocês não acreditam que tá saindo. Ai, meu Deus. Fubá do céu. Tcharam. Essa parte aqui também vai aparecer no recheio, é porque a política da nossa empresa usa assim, a transparência. Então você já viu o recheio, você vê que tem. Deixa eu colocar um pouquinho de massa aqui pra tampar esse recheio. Já tô com o ovo de galinha chacoalhado aqui, já. Passar no... Ai, não, tem que passar na farinha primeiro, será? Agora eu não sei. Deixa eu passar na farinha primeiro. Essa aqui é uma farinha de rosca, já tava esperando. Passar na farinha também. Farinha não, isso aqui no ovo. Farinha de novo. E alá, fubá do céu. Só fritar agora pra nós saber. Ainda sobrou uma bolinha aqui. Sabe o que eu vou fazer? Vou fritar essa bolinha também, né? Não pode perder as coisas. Ai, fubá, hora de fritar aqui. A gordura já tá mais quente que a piscina do satanás. Deixa eu colocar aqui então o nosso picolé de coxilha. Vem devagar. Ai, que medo de pular na minha cara. Ai, não pulou. Vou colocar a bolinha também, gente. Essa luzinha, ó. Não tem nem recheio. Mas não é por causa disso que ela não vai ser comida também. E vamos deixando fritando aqui, fubá. Daqui a pouco passou o vendedor ali na frente. Falou, ó o sorvete, ó o sorvete. Eu pergunto do que que é. Tem de morango, tem de limão, tem de coco queimado. Fala aqui na minha casa, tem de coxinha, querido. Muito obrigado. Não quero. Até ela grudar o cabelo e puxar, né? Deixa eu virar aqui que é pra poder fritar pareio, né? Ó, dá pra pegar com o garfo certinho assim, fubá. Nem que entorta os dentes do garfo, né? Lá na casa da mãe que é cheio de garfo com os dentes entortos. Não sei o que que ela faz pra entortar. Esses dias eu até andei achando que a mãe tava fazendo aqueles negócios assim, com os paranormais faz, que aperta aqui e vai entortando tudo o garfo com o ié, as coisas. Imagina que lindo, eu tô lá na televisão vendo o fantástico. Tá lá o Mr. M que ele vai mostrar a face dele. Na hora que ele arranca a máscara, diz que é a dona Eva, minha mãe. Bem boneca lá, fazendo mágica e entortando com o ié. Pronto, gente, tá frito já, ó. Vou esperar a esfriada já espremer, espera aí. Tá aqui o nosso picolé de coxinha. Tem cor de coxinha, tem cheiro de coxinha. Mas será que tem sabor de coxinha? Meu Deus do céu, ajude eu. Bom, vamos experimentar, Fubá. Tomara que eu não passe vergonha de novo. Vou tentar, Fubá. Vou dar só a mordidinha como quem não quer nada aqui. Espera aí. Ai, meu Deus, eu não acredito. Gente, parece coxinha. Ai, deixa eu morder de novo. Deixa eu até colocar um ketchupinho aqui. Ai, que delícia que tá. Ai, pulou ketchup em tudo quanto é lugar. Fubá, que delícia. Hoje, pelo menos, eu não tô comendo um caroço. Eu não acredito. Ela dura até de rodar, Fubá do céu. Hum, meu Deus do gostoso. Aprendi a fazer picolé de coxinha com seis, Fubá. Pra quem diria, não? Olha isso daqui de perto. Não ligue pra tremedeira, viu? Não sei o que significa. Hum. Olha lá dentro. Isso aqui é uma delícia deliciosa. Você precisa experimentar. Faça e coma na janela, que é pra vizinha ver. Aí dá até um mordidinho na bolinha de ação. Tava ali, coitadinho. Hum. Até a bolinha seca ficou gostosa. Isso aqui não é um picolé de coxinha, Fubá. Isso aqui é um delírio. Só fiz um. Vocês acreditam? Vocês acreditam? Vocês viram? Hoje que eu devia fazer bastante. Mas, pelo menos, acertemos, né, Fubá do céu? Hum. Fubá do céu, faça na sua casa e depois você conta pra mim. Aqui embaixo tem playlist e tá lotado de vídeo com vocês. Eu espero que vocês tenham pego uma carreta de lombriga por essa daqui. Traga mais gente pro canal, Fubá do céu. Isso é muito importante. Deus abençoe muito vocês que estão assistindo eu até aqui. Que nós estamos juntos aqui, né? Então, Deus abençoe muito. Hum. Aqui do lado tem dois vídeos que vocês assistem. Assista um dos dois. E sorria sempre, Fubá. Oi, juntou até mosquitos. Deve ser um sinarbão. Quer dizer que o cheiro tá gostoso, né? Sorria sempre, Fubá. Porque eu adoro saber que vocês estão felizes. Muito obrigado pelo meu assistido até aqui. Tchau, Fubá. Até o próximo vídeo. , Tchau, Fubá. Tchau, Fubá. Obrigado.